Fui com aquele menino ali, o Miltinho, meu DJ, pra uma festa. Vamos lá na festa do Fazenda lá, pá, que não sei o que. Falei, tranquilo, vamos lá. Chegaram lá na festa lá, o Smith cantando pra caramba, desceu no palco, pegou três mulheres. Falei, mano, vou virar o Smith também. Comecei a cantar todo mundo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, trinta, quarenta. Nada. Tomei quarenta tocos de quarenta mulheres diferentes. Caralho, você contou? Claro. O sofrimento.